O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho guia, sou vagabundo até o fim, enfim. Elas gostam assim. 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 Os bandidos me temem, porque eu sou a lei. De uma infância feliz, o que me resta é um esboço, pois tudo mudaria após cair naquele poço. Com medo dos morcegos no escuro, o medo que seria minha marca no futuro. Mas algo bem pior foi um tormento em minha mente. O dia em que meus pais foram mortos na minha frente. Cresci com esse trauma na infância. Não sabia a diferença entre justiça e vingança. Mas na liga das sombras enfrentei o meu pavor. O que me dava medo agora usa o meu favor. De volta como um símbolo. A justiça prevalece. O crime se apavora quando o Batman aparece. Como justiceiro. Guardião de cota sou. O homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. I'm Batman. Como justiceiro. Guardião de cota sou. O homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. I'm Batman. Livrei a cidade do crime e corrupção. Agora tem um tempo como o meu maior vilão. O peso da idade me deixou ultrapassado. Pouco a pouco o Batman foi esquecido no passado. Mas novamente uma ameaça se levanta. O ser que é capaz de destruir a raça humana. Superman. Você se diz herói. Travando suas batalhas sem se importar com aquilo que destrói. Não use a desculpa das pessoas que foram salvas. A questão são todas as que morreram por sua causa. Na lei todo assassino o seu crime assume. Você não é diferente pra poder ficar impune. Não mesmo. Ver gente morrendo deu revolta. Esse sentimento trouxe o Batman de volta. Mesmo que seja um deus eu não vou recuar. Então me diga você sangra? Pois hoje vai sangrar. Como justiceiro. Guardião de cota sou. O homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. I'm Batman. Eu não. Como justiceiro. Guardião de cota sou. O homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. Batman. I'm Batman. Dia versus noite. É. Onde é? Representa a noite invisível na escuridão. Se a lei não é cumprida eu trago a punição. Mesmo que seja um deus eu não vou recuar. Então me diga você sangra? Pois hoje vai sangrar. O homem morcego agora chega com seu fim. Vou mostrar que sua força é inútil contra mim. Dia versus noite. Batman não dá trégua. Guardião de cota. Cavaleiro das trevas. Mais uma vez. Eu vou continuar e nada pode me parar. Porque vocês são minha força. Tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Como justiceiro. Guardião de cota. Eu sou o homem morcego. Não tenho medo, Superman. I'm Batman. I'm Batman. Eu sou o homem morcego. Eu sou o homem morcego. Desde aquele dia eu tive muitos pesadelos. Ainda bem pequeno eu era incapaz. Não pude fazer nada na perda dos meus pais. Disposto a acabar com o mal que me afronta. Me retirei e entrei na liga das sombras. Passando todo dia por um duro treinamento. Superando o processo de dor e sofrimento. Paciência e agilidade. Eu dediquei minha vida. Eu dediquei minha vida. Invisível. Na sombra. O verdadeiro ninja. De volta para Gotham. Eu superei meus medos. Agora como um símbolo. O homem morcego. Como um justiceiro. Guardião de patas. O homem morcego. Eu faço as minhas regras. O cavaleiro das trevas. Mas a luta continua contra o crime organizado. Depois de Ra's al Ghul, nós fomos informados. Coringa é o novo adversário. Contratado pela máfia. Caos pra todo lado. Com o apoio da polícia, ele foi capturado. Mas nada acontecia como havia planejado. Entre explosões tivemos perdas na batalha. Mais uma vez eu perdi quem eu amava. De volta para as ruas. Atrás de Coringa. Essa vez não escapou comigo. Não teve saída. Não. Mesmo derrotado ele deixou a sua carta. O promotor de Gotham virou duas caras. Não tive escolha. Fiz o que foi preciso. Assumi a culpa de ter feito um homicídio. Agora procurado por ser fora das regras. Batman. O cavaleiro das trevas. Como um gincesteiro. Guardião de quatro. Eu sou um homem morcego. Eu faço as minhas regras. Batman. O cavaleiro das trevas. Como um gincesteiro. Guardião de quatro. Eu sou um homem morcego. Eu faço as minhas regras. Batman. O cavaleiro das trevas. Sabe por que que nós caímos? Eu respondo pra você. Ouve aí o que eu vou falar. Nós caímos para um dia aprender a levantar. Bem. Deixa a cidade em perigo. Depois de oito anos. Um novo inimigo. Eu perdi. Eu perdi. Por um momento a derrota. Mas ainda voltaria para dar minha resposta. Largado para a morte em uma prisão antiga. Dentro da escuridão para chegar lá em cima. Ressurgi das sombras. Renasci das trevas. Retornando novamente. Eu tô pronto para a guerra. O príncipe de Gotham. Meu nome é Bruce Wayne. Venci a batalha na revanche contra bem. Uma estátua com o herói. De um justiceiro. O mundo reconhece o homem morcego.